Olá pessoal, sou o Ferres, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, espero que vocês estejam escapando. Hoje nós vamos falar um pouquinho da sociedade do cansaço. Eu tenho lido bastante filosofia e queria dividir um pouquinho com vocês aqui. Primeiro ia ser um vídeo mais sobre jovens, mas depois eu pensei bem e a gente vai abranger todo mundo porque não são só os jovens que estão nessa ânsia de fazer tudo ao mesmo tempo e não estão conseguindo dar conta e muitos também já não estão querendo fazer mais nada. Então nós vamos debater sobre isso aí, tá bom? Eu queria antes ler um trechinho aqui para vocês, né? Já não havia nenhuma ânsia, não agarravam mais nas suas mãos, apenas agarravam o jogo. E quantos, né, vocês estão vendo aí na caminhada que os pais estão deixando para ser criados pelo celular, né? Então assim, com certeza o preço a se pagar vai ser diferente, tá ligado? É uma criação diferenciada. A gente não sabe o que vai vir aí da nova geração porque a que a gente está vendo agora já é meio estranha, né? Por causa desse acesso aí à tecnologia desde os seis meses, sete meses de idade que já se põe a criança para ficar rolando ali o celular, né? Cada vez que eu vejo isso, até dentro do esporte. Ontem eu estava na academia e eu vi o pessoal ali do judô, né, treinando e tal e tinha ali quatro crianças pequenas, as quatro estavam em um aparelho, né? Então quando você dá para ser criado o seu filho por um aparelho, ele também não volta mais para a sociabilização. Já não volta mais para você de alguma forma. E é sobre isso que eu queria comentar também. E de fato geral, o cansaço mesmo, né? O cansaço, esgotamento, que não é um cansaço de potência, de construção, né? Ele nos incapacita mesmo, né, mano? Acaba incapacitando de fazer muita coisa. Tem muita gente que está parando aí o seu trabalho, parando os seus afazeres por causa desse excesso, né? O famoso burnout, essas coisas, né? E geralmente é um cansaço assim, calado, cego, solitário, né? Dividido porque os caras não conseguem compartilhar com ninguém, não conseguem conversar sobre isso, né, mano? Mas é isso, eu acho que o excesso de elevação, de forma geral, do desempenho, né? Ele leva até esse possível infarto da alma, assim, de algum jeito a sua alma vai pagar por esse cansaço, de algum jeito depois o seu corpo também vai usar esse cansaço. Porque, como eu disse aqui, não é um cansaço produzido ali no ósseo, na leitura, no aprofundamento das coisas, né? É um cansaço do excesso mesmo de informação, de estar tentando acompanhar tudo, de ser poluído e contaminado por informações das outras pessoas. Às vezes você não tá assistindo um canal ali de violência, você não quer participar de nada, sabe, desses assuntos, mas as pessoas vêm te contaminar em todo lugar que você vai, mano. Você tá parando um pouquinho ali pra conversar, ah, pessoal, você viu ontem, foram 25 facadas, foi não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, eu não queria... E os detalhes, né, mano? Aí a gente parte pra outra questão também, que é tese de vários outros livros de estudos também, né, de estudos também, que é a normalização da violência, né? Quando você vê os extremos acontecendo num filme, num seriado, e você começa a normalizar isso num documentário e até nas notícias também. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente tá se alimentando, bebendo, porque, mano, é demais, mano, é demais. Ninguém tá preparado pra não só assistir um disco de tragédia durante uma hora, um jornal que só fala de tragédia, mas você viver uma vida cotidiana de tragédia também, né, mano? No contemplativo, que até anotei essa palavra aqui, no contemplativo, nós saímos de nós mesmos e mergulhamos nas coisas, né? Então, assim, essa tensão profunda que dá serenidade, que vigia, que dá paz, que dá plenitude, né, a solitude, tudo isso tá associado a você também mergulhar em alguma coisa profunda como a leitura de um livro. Então a gente fala sempre nesse canal aqui da leitura, sempre tá indicando alguma coisa pra ler, pra você ficar mais contemplativo, por causa disso, porque também a sociedade fica te puxando pra fora e fica te estartando, né, mano? Então, assim, quando você lê, quando você escuta uma música, quando você tem um tempo pra você mais de serenidade, isso aí ameniza até as iniciativas violentas, tá ligado? Ameniza, olha os cachorros, ela demora... Ô, mano, tem um vídeo do YouTube que não tem cachorro latindo mais, já perceberam? Qualquer vídeo que você assiste tem cachorro latindo no fundo, acho que é o complô da televisão, mano, a televisão comprou todos os cachorros perto de qualquer YouTuber e ele tá falando, ó, mano, vamos tumultuar na hora que os caras tá gravando, porque esse é o mal de não ter um estúdio isolado, né? É um estúdio todo fechado e tal. Então, assim, voltando aí o que a gente tá falando, quando você faz essa luta pra amenizar essas iniciativas aí, esses gestos de violência, você começa a pensar também e como tá tudo violento, né? E quando eu falo violência, eu não falo violência só do cara física, do cara que agrediu o outro, pá, essas tretas, tudo. Eu tô falando violência no dia a dia, o cara te acelerar no trânsito, te acelerar na calçada, né? Você vive conforme o outro vai te empurrando, tá ligado? Você tá no banco, você não pode nem conversar com a pessoa que vai te atender, você não pode dizer um bom dia, não pode dizer boa tarde, porque o cara de trás aí da fila já tá angustiado pra ser atendido. Mano, você vai pegar uma alimentação, o cara do lado da alimentação tá praticamente te empurrando pra ele pegar primeiro que você ali, o arroz, feijão, só, caramba, mano, né? Você vai escolher um pedaço de carne, o cara já tá pegando na sua frente, fala, dá licença, eu tenho pressa aí, eu tenho horário. Então, assim, de uma certa forma, o sistema, ele conseguiu vencer todo mundo pela aceleração, tá ligado? Então, todo mundo tá importante, todo mundo tem a importância da sua vida e você vai ficando, né, mano? Porque o que que desfigura você, né, mano? É o olhar do outro. O que que deixa o seu tempo limitado? É o tempo do outro. O que que deixa o seu tempo mais prolongado? Também é o tempo do outro. Então, conforme a gente tá mais na tela e menos na vida real, né, a gente vai deixando também de ter essa sensibilidade, assim, de ter essa contemplação mesmo, né? Você vai saindo do contemplativo, você vai saindo de você mesmo, assim, e vai mergulhando nas coisas que não são as coisas que, de repente, você queria tá mergulhado. E aí, a gente entra numa questão também mais filosófica, tudo, mas também uma questão de vida prática, né? Pra quê? Pra que que você tá fazendo tudo isso? Pra que que você tá emergindo nesse acelero todo? Mano, todo mundo tá fadado a ter só coisa emprestada, porque, assim, a casa que você tem, mano, na verdade, esse bagulho de propriedade é uma puta enganação, tá ligado? Se você não pagar dois, três anos de IPTU, a casa, mano, já não é sua mais, mano, vai pra dívida ativa, entendeu? IPVA é a mesma coisa, se você deixar o seu carro atrasar, vai pra dívida ativa, prestação de... Até a prestação aqui, ó, imposto da editora, foi pra dívida ativa, que não mandaram o boleto na data certa pra mim, quando eu fui pagar tinha vencido, aí eu marquei pra ir na prefeitura, quando eu voltei na prefeitura, tava na dívida ativa, mano, que é o quê? Porque é restringir seu nome, e daqui a pouco você tá impossibilitado de trabalhar, entendeu? Então, de verdade, o que que te pertence, mano? O carro, todo ano você paga o imposto do carro e desvaloriza ele 4%. Se você juntar vários anos e não pagar, além da desvalorização dos 4% que você paga de imposto, fora a gasolina, tudo isso, eu tô dizendo só do carro em si, eles ainda tomam o seu carro, você não pode andar com o carro, porque você não pagou os impostos referentes ao carro, então não é seu. Propriedade é a mesma coisa, tem cara que bate no peito, em quebrado eu vejo muito isso, o cara puxou no muro, o pichador tem que saber as regras, mano, bicho, já falei no outro vídeo, é vandalismo, o cara tem que obedecer regra, se o cara obedecer regra, como que vai se chamar bicho? Vai pintar quadro, tá ligado? Outra coisa, não tem nada a ver. Mas aí vem a propriedade privada, não, é minha casa, minha propriedade, o cara pintou a minha casa, bichou a minha casa, mano, é um bem emprestado, tanto que os caras inventam um jeito, se você não paga o imposto, vem, usa o campeão lá e toma, tá ligado? Vem, usa o campeão e toma o negócio, então assim, não tem acordo, pra você achar que você de verdade é dono daquilo, então assim, esse é um vídeo mais que eu queria fazer essa provocação, mano, seu tempo tá sendo gasto, de que forma, você tá conseguindo, fazer uma vida com serenidade, com mais vigia, com paz, o pessoal tá entrando aqui na editora, você tá conseguindo fazer a coisa com, onde você consiga se encontrar feliz, pelo menos, e as pessoas que estão próximas a você, e as crianças, os jovens também, você tá deixando o tempo todo na tela, você consegue fazer esse jovem, essa criança, sair um pouco do celular e conversar com você, e você indicar uma leitura e tal, e depois eu vou deixar aqui também inscrito no canal, além dessa provocação, eu vou deixar inscrito aqui no canal, embaixo, alguns livros de filosofia, ou de repente um filósofo, pra você poder comprar o livro, se você tiver interesse no assunto, porque é um assunto que nos apetece, acho que é um assunto que acaba, essa sociedade do desempenho, essa coisa da produção, o aceleramento, que todos nós também, que estamos vivendo disso aí, não tem nem como escapar, se eu lanço um produto, eu tenho que falar, fazer ele girar, tenho que vir nos lugares vender, mas será que isso tá bastando pra nós? Será que isso tá preenchendo? É pra preencher? É pra você terminar de alguma forma feliz com isso? Qual o limite disso? Tem um limite que você possa estartar as suas coisas? Ou que você possa estar trabalhando pra alguém, e possa descobrir a felicidade no meu tom? Será que a felicidade é só quando você tira férias? Então você trabalha 11 meses, no 12º mês do ano, você vai falar, agora eu vou tirar férias, eu tô livre. Será que basta pro corpo isso, pra mente também? Acho que são muitas questões, e aqui eu nem vou conseguir responder todas, mas eu queria que vocês deixassem um comentário aí, faz tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso, muitos pais, nos eventos que eu vou, nas palestras, perguntam, como que eu faço pro meu filho sair um pouco do celular, ficar mais concentrado aí no livro, numa coisa, e é muito mais difícil responder hoje em dia. Antigamente eu falava, não, você pega o livro ali, você abre na frente dele, provoca, começa a ler um trecho ou outro, hoje é muito mais difícil dar essa resposta. Por quê? Porque as crianças estão imersas num mundo inteiro, num mundo fictício, de mentira, mas num mundo inteiro lá. O cara clica no TikTok, tem mulher dançando, tem homem dançando, se ele quiser ver, sexualizando, tudo, aí ele vai pra jogo, joga ali o jogo que ele quiser também, vai pra rede social, vai ver a vida dos outros, do amiguinho, da amiga, da escola. Então assim, olha como é difícil tudo isso contra um trabalho imersivo de um livro, né? É muito complicado, tá bom? Bom, vocês sabem que eu tenho aqui uma editora, então eu tô gravando aqui dentro da editora, e a gente tá lançando agora Odisseias Iniciáticas, é o nosso último lançamento. Então, se você tiver interesse em quadrinhos, literatura, ó, é esse aqui, ó, tá bom? Mas não se sinta acelerado a comprar, eu só tô mostrando porque a gente tá feliz de ter publicado mais um Manara, né? É um artista incrível, o Miro Manara. Então se você tiver interesse, procure aí. Se você tiver interesse em outros livros, mano, tenta se aprofundar, porque nesse mundo acelerado, acho que a literatura é a única coisa que a gente vai realmente conseguir se concentrar, e pode quebrar um pouco essa cadeia de acelera. Tá bom? Um grande abraço pra vocês.